Carninha de jacaré? Enzo Bastos, para de comentar, tá parecendo o Faustão, deixa o cara falar, por favor. Só podia chamar Enzo, né? Ok, será que tá bom isso aí? Vou chamar o Yoda pra um churrasco, aí eu vou falar pra ele trazer um quilo de uaguinho. Mano, uma pecinha dessa aí, mano, custa 300 pau, velho, 400, vai se fuder. Tá lixo, tá lixo, por favor, Camille. Vamos ter essa Camille, filha de uma puta, bronze, ouro. Mano, sério, custa o cara vir aqui dar um lixão, velho? O cara vai fazer blue, sapo, red, furioso. Ah, já vem já, né? Já vem já, né, seu filho da puta? O cara parou o lobo pra vir aqui. Eu bosta. Não, o cara parou o lobo pra vir ver o sapo, fedorento. Ih, deu merda. Morreu. Boa, resiliente você, hein? Eita, piranha. Ih, deu merda. Ai, Zed, puta que pariu. Perdemos, GG. Perdeu o smite pro gold? Acontece, né? O cara roubou minha kill. Vocês estão ligados que só tá dando merda porque a Camille não me deu lix, né? Mano. Cara, é bom demais, chat. Boa. Me fudeu. Boa. Jogador caro. Mano, de verdade. Essa cunha é muito boa, velho. Foi iluminado. O que o que o cara tá fazendo no ouro, velho? Nossa, joga muito, hein, Zedão. Ah, que mentira. Eu morri nisso, velho. Essa cunha é muito boa. Ela tem uma puta de uma noção de mapa, velho. Um, 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 um. Todo mundo está procurando algo. Um, dois, três, 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 três. GG. Do nada, o cara usa uma lente ali. Vai entender, né, velho? Eu vou de cebolão esse ano? Vou. Confirmado. Me dá shield, me dá alguma coisa. Olha o que eu subi, já lhe enrabei. Eita. Vamos no jogo. Piada é isso aqui? É. Não, tira comigo no replay. Vai, Lu, que o Pimp é rei e os Goldie chora. Ha, 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 ha. Puta, Jinx. Vamos, Flash. Não sabia que o Luciano Huck era tão tiltado no Goldie jogando o De Chaco. Caramba, hein, Enzo? Você é o primeiro Enzo engraçado. Puta que pariu. Só fala coisa da hora, assim, que agrega, hein, Enzo? Você é o primeiro Enzo que, porra, fora da curva. Mas toma pau, meus caras, caras dão gosto e toma pão. Caras dão gosto e toma pão. Pimp é muito bom. Pimp é muito bom. Pimp é muito bom. Subiu, filha da puta. Eu de vários. Eu de vários. Oh, oh, oh. Não, 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 não. Eu tô no peito. Toma. Pode dar gosto. Pode dar gosto. Eu sou bom. Eu sou muito bom. Muito bom. Oh, my God. Bom Flash, Queen. Jogou tão bem a lane phase e parecia que tinha um terceiro olho. Agora parece um pãozinho voando pelo mapa. Você já vira o pão voar? Você já vira, chat, como o pão faz pra voar? Só ter lá essa Queen aí. É o pão voador. Acabou de sair do forninho. Joga The Pop na próxima. Vou jogar, pô. Minha cara, jogar The Pop. Eu vou jogar The Pop. Vem! Vem! Morreu! Morreu! Joga muito, hein, Taylon? Olha lá, olha lá. Olhou no lance, pimp é menta na velocidade. Ele foi, ele... Sumiu, sumiu. Vem, Elise. Isso. Vem, Taylon. Vai, Zedão. Entra na mochila. GG, reporta Zed. Âncora. Boa, Queen. Não tomou um gank, hein? Você pode que vai pro YouTube. Salve, salve. Ô, pô, se você não quer aparecer bem no YouTube, escorregar esse Prime, não? Now you see me. Now you don't. Ó, look, look. Vai, varão, vai, varão. Uhul! Morreu. Pode levar, pode levar a boxe, trechão. Tô puto. Hoje eu tô puto. Ah, isso, rapaziada. Deixa o like, compartilha. Vamos, double bíceps. Ei. O que é, lutouro? Tô fazendo bootcamp. Limp é o novo xandão? Sim. Eu sou o novo xandão. Minha meta é pegar... Porra! Minha meta... Ai, eu não vou nem te falar qual que é minha meta. Minha meta é pegar diamante. Pegar 46 de bríncipes. Apostar uma corrida na terra plana. Do começo ao final. Sou o novo xandão. Último nariguro da terra. Tchau, tchau.